O que eu estudaria se estivesse começando a análise de dados hoje? A primeira coisa que todo mundo negligencia é engenharia de requisitos. É você entender para qualquer projeto de dados que você vai executar o que você necessita, ferramentas que você vai usar, quais são as informações, os bancos de dados, ferramentas, de onde você vai puxar essa informação, que dashboard você vai usar, qual ferramenta de dashboard, quantas horas você vai necessitar. Muitas pessoas negligenciam essa etapa que é importantíssima, prejudica todos os projetos depois. Engenharia de requisitos é algo que falta muito no mercado e eu começaria por isso. A segunda coisa que eu estudaria é storytelling com dados. E sim, storytelling com dados não é visualização de dados. É importante dizer que storytelling com dados é a junção de quatro etapas. Número um é a gente entender a audiência. Número dois é storytelling com dados. Número três é visualização de dados. E número quatro é oratória. Não adianta nada você saber visualização de dados, senão na hora que você vai contar essa história você não consegue. E o terceiro e último que eu estudaria se estivesse começando hoje é entendimento de contexto para saber fazer perguntas. Um grande profissional de dados necessita entender contextos de negócios, entender contexto das empresas, entender contexto das áreas, para que esses contextos, uma vez absorvidos e aprendidos, possam ajudar a extrair melhores insights. Comece a aprender isso hoje. A ferramenta é meio, não é início nem fim de uma análise.